E já já tem mais, deixa eu ver essa bufada, eu não senti ela ainda É God, é God, é God É gostosa Inclusive escanei o QR Code aí pra conhecer o novo sabor do sal de fruta zeno tônica E cara, teve um jogo, acho que não tá, né? Mas a galera talvez, não sei se o Lelê vai conseguir buscar hoje aí, se não der tudo bem a galera vai lembrar Uma jogada que deu azia pra GamerLegion, viu? Que foi a jogada do Axile entrando, dando um HS pulando, né? Nossa, tá jogada, foi inacreditável, cara Inacreditável mesmo é que essa bufada ainda tá assinada pelo Gaulês, mano Você tinha percebido isso? Caralho, mano Pior que não, velho E que tempo e espaço que o Gaulês assinou isso aqui, velho? Caramba, guarda que vale muito, mano É nó, depois a gente bota aí, depois a gente vai leiloar isso aí, mas daqui a 20 anos a gente vai fazer um leilão disso aí Alô, essa cenografia agora é nossa Tá aqui, velho Ó, se você quer otimizar o seu PC e melhorar a sua experiência nos jogos, eu te apresento a Bravo Boost Clicando no primeiro link da descrição, você irá pro Insta deles Lá você vai mandar mensagem e entender melhor como isso funciona Lembrando que a Bravo Boost já atua nesse mercado há muito tempo E tem recomendação de grandes personalidades do cenário Como a galera da Los Grandes e o pessoal da Lounge Então não perca tempo e acesse agora Tchau, 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 tchau Tchau, tchau